Olha, não se fala de outro assunto nas redes sociais. Um motoboy foi humilhado por um cliente e sofreu ofensas racistas em um condomínio de luxo. O caso foi registrado como injúria racial. Vamos ver, vamos ver. Aqui não vai acontecer nada. O momento foi registrado por um vizinho. Que um bicho. No vídeo, o homem de camisa azul humilha o entregador de aplicativo, Matheus Pires, de 19 anos. Você vai de motoboy? E daí? E daí? Sabe, pode ter que ser mais? Em seguida, o homem aponta para o antebraço, insinuando que o rapaz teria inveja da cor dele. A confusão aconteceu em um condomínio na cidade de Valinhos, no interior de São Paulo. O jovem teria dito ao cliente que muitos entregadores reclamam do tratamento que recebem. O que teria motivado as ofensas. O Matheus foi até lá e comentou com ele que ele era agressivo com os entregadores e as pessoas não queriam fazer a entrega para ele. O assunto ficou entre os mais comentados na internet. E ele ficou muito chateado, magoado com o que aconteceu. O caso aconteceu no dia 31 de julho, mas só agora o vídeo foi divulgado. A guarda municipal foi acionada e levou vítima e agressor para a delegacia no mesmo dia. Matheus registrou o boletim de ocorrência contra as agressões verbais. De acordo com a polícia, o caso se enquadra no delito de injúria racial, que estabelece uma pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa de até 20 salários mínimos. O inquérito ainda não foi aberto. Segundo o delegado, em casos como esse é preciso que a vítima autorize a investigação, o que ainda não aconteceu. Mas a advogada do motocoy confirmou que a família pretende entrar na justiça nos próximos dias. Assim que ela represente, a gente já imediatamente instaura o inquérito e vamos apurar todas as circunstâncias. No boletim de ocorrência, consta que o ofensor se exaltou novamente na delegacia e que reafirmou palavras ofensivas contra a vítima, tendo sido levado para outro ambiente. O pai alegou que ele sofre de esquizofrenia e faz tratamento. Segundo esta especialista, o agressor pode sim responder por injúria racial e até por danos morais. E se ele for uma pessoa doente, que não tem condições de gerir a sua pessoa, ele não poderia nem estar na rua. E se ele tiver uma doença grave, como estão querendo fazer parecer, quem é responsável por ele responde pelos atos que ele está praticando. O homem que não tinha passagem anterior pela polícia permanece em liberdade. Eu espero que seja feita a justiça, que ele entenda que o que ele fez é errado. Pois é, eu estava aqui vendo aqui com a doutora Márcia o seguinte, ele estava acompanhando a reportagem falando, né, dessa diferença de injúria racial e o crime de racismo, né, doutora Márcia? É, são crimes diferentes. A injúria racial, como qualquer injúria, é um crime pessoal que se refere a uma determinada pessoa, né, então aquela pessoa, ela foi ofendida, nesse caso, com essa conotação racial, por isso injúria racial. Agora, se nós tivéssemos umas circunstâncias, por exemplo, que a gente tivesse numa, na entrada desse condomínio, a proibição de entrada de pessoas com, é, por causa de cor ou qualquer outro, aí nós teríamos uma situação de racismo. Então, são coisas diferentes, são gradações diferentes, mas, é, ambas são crimes, né? Pois é, e o boletim de ocorrência, nesse caso, por si só, ele não leva à investigação, né, precisa ser provocado, né? É, nesses crimes são controlados, como eles são pessoais, né, quer dizer, eu tenho que me expor por causa disso, é necessário, sim, que a vítima autorize a que a autoridade policial inicie o processo. Pois é, e não se fala de outra coisa por aí, né, nas redes sociais, se fala muito, se comenta muito sobre esse assunto. Nosso repórter interativo, cadê o Immanuel Pirim? Immanuel, você que está acompanhando bastante as redes sociais aí, o que você tem visto aí sobre esse caso, hein, Immanuel? Pois é, isso está bombando, né, Jason, desde o que aconteceu, começou no Facebook, o vídeo, colocando ali a situação, depois do Facebook, foi para todas as plataformas, Instagram, Twitter, e também uma rede de solidariedade surgiu. Essa rede começa com um site que é bastante conhecido, que é o Razões para Acreditar. Esse é um site que proporcionou uma vaquinha para ajudar o entregador, o Matheus. Qual era a meta inicial? 150 mil, e num primeiro momento as pessoas pensaram, não, mas está muito alta. Não, muito pelo contrário, as pessoas, elas ajudaram o Matheus, e gente, em cerca de dois dias, eles arrecadaram, está na sua tela, 152 mil 440 reais, que agora serão destinados ao Matheus, a esse entregador, que não ganha tanto assim, mas, Jason, em nenhum momento baixou a cabeça. O que eu vi que o pessoal comentou muito é da atitude louvável do Matheus, que tem que ser a atitude de qualquer pessoa que passa por uma situação como essa. Não baixar a cabeça, enfrentar a situação como ele fez. E agora, todo mundo se unindo em prol dele. Que notícia que acaba sendo bonita, o Jason, justamente por conta da solidariedade das pessoas. Pois é, e o Matheus é um motoboy, né, estava fazendo essa entrega, chega num condomínio de luxo, e ele manteve a serenidade dele, né. Ele respondia, inclusive. De frente, né, assim, é realmente interessante essa imagem até que a gente mostrou aí. Agora, chegamos aí, então, a 152 mil reais, né. 152 mil, a meta inicial era 150, e agora esse dinheiro, Jason, vai pra ele, né. Seja por uma casa, por um projeto de vida, fato é que o Brasil inteiro ajudou essa vítima do preconceito, né. E é legal quando a gente vê que as pessoas se unem em prol de uma causa como essa, né, aí do rapaz. Quer dizer, vai agora ter um começo de vida, vai poder dar um up aí na sua vida profissional, em casa. Dar um up, dar um imóvel, ajudar a família, né. E tudo graças a alguém que estava ali filmando, com certeza se revoltou. E veja que é um vizinho, né, Jason? Estava lá, viu que estava errado, postou na rede social, deu esse tamanho todo de repercussão. Bacana, né, quando a gente vê assim a solidariedade fazendo a diferença na vida das pessoas.